A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Descambei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do frevo, caí como um raio Me segura que se não caio 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 E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor E descandei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do trevo caí como um raio Me segura que se não eu caio 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 Dos quatro cantos chequei e todo mundo chegou Descendo a ladeira fazendo poeira de são calor Nos quatro cantos chequei e todo mundo chegou Descendo a ladeira fazendo poeira de são calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Eu descandei passando pelos bares Cheirei a menina e voei pelos ares No pique do trevo caí como um raio No pique do trevo caí como um raio E na mistura colorida do morro Tchau, tchau